Música Alô rapaziada, do grande e que lindo, do Carnavalete. Jurística 2017. Jurística 2017. E virando nosso balde de lambrezas, eu encontrei, e nos fazemos antes, eu voltei aos tempos de criança. Vem tirando a amarelinha, caminhando a vizinha, pique de pôr de pique de ar, e aquela brincadeira de fechar, e aquela da de ver. Tem trabalhadas, dinheiro, banco, bagalhadas. Chega aí, sua lado espacial. Oi, Terezinha, vocês querem bagalhar? É o amor, é o amor. É toda a paixão, que na veneno conquistou meu coração. Tô com o vinho pra tocar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. É o amor, é o amor. É toda a paixão, que na veneno conquistou meu coração. Tô com o vinho pra tocar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. A cada dia surge um pouco a crescer, quem sabe mais a hora não espera acontecer. O tempo voa, a lamentada que não foi à toa. Nada do que foi, será, a natureza é forte, mas tem que preservar. Mais educação para esse povo aranil, só tem a juventude do Brasil. Cantando e recordando, mantemos caravais, temos que não voltam mais. Nosso balu é esse valeu, diz qual é o seu. Vem com que vapor, só cruz fica. Vem com que vapor, só cruz fica.